Olá meus caros, tudo bem? Espero que sim! Pois então, após vermos várias pedaladas minhas aqui em Portugal, agora eu vou oferecer para vocês uma linda pedalada feita lá no Brasil, numa região que é onde está localizado os picos mais altos do Espírito Santo e um dos mais altos do Sudeste Brasileiro. Trata-se dos Pontões, que se localiza no município que eu vivia lá no Brasil, nesses últimos meses, Mimoso do Sul, e é realmente um dos lugares mais belos do estado e faz lembrar muito Portugal, como vocês vão verificar. Especialmente esse aspecto mais rural, as casinhas brancas, o verde intenso e a tranquilidade. Espero que gostem e acompanhem então esta nossa pedalada e aventura. Um luso abraço a todos e até mais! Hoje é o último domingo de agosto, final do inverno aqui no Brasil e eu resolvi fazer uma aventura em um dos locais mais emblemáticos e longíquos do centro de Mimoso do Sul. Estou aqui na estrada e eu irei até os Pontões. Então vamos acompanhar esta aventura, espero que gostem e vamos lá comigo! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Música Pontões O ponto mais alto do Sul Capixaba Acredito que seja até do Espírito Santo, vou confirmar e colocarei aqui em uma altitude próxima de 2.000 metros E aqui nós temos muito café, café plantado na altitude Lá também, aquelas serras são todas repletas de plantações de café E aqui os pontões Amém. 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 Muito café por aqui, e os pontões encobertos ali atrás. Um pouco de azar porque são só eles, para cá as serras adjacentes estão descobertas. Amém. Amém. O tempo aqui muda muito rápido mesmo, aqui ele está começando a ficar descoberto. Um lugarzinho bonitinho, lembra mesmo uma aldeia em Portugal. Estou aqui com muito mais verde. Amém. 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 Amém.